Música Segunda edição do programa STJ Internacional reúne ministros, embaixadores e chefes de missões diplomáticas de 19 países da Ásia e Pacífico. Em mais uma edição do programa STJ Internacional, o Superior Tribunal de Justiça realizou um encontro para explorar as possibilidades de fortalecimento da cooperação dos poderes judiciários dessas regiões. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que atualmente há pouca cooperação institucional entre as cortes do Brasil, Ásia e Pacífico e pontuou que aumentar a troca de experiências entre elas traz enormes benefícios aos diferentes sistemas de justiça. O primeiro objetivo é aproximar as regiões, e duas em particular, do mundo com as quais o Superior Tribunal de Justiça colabora muito pouco. E colabora muito pouco na perspectiva institucional. E o que nós queremos construir aqui é uma colaboração profícua baseada na institucionalidade. O convidado especial, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, Eduardo Saboia, destacou a importância dos meios de facilitação de acesso à justiça e o uso de tecnologias e de inteligência artificial nos tribunais. Essas são áreas em que pode haver, no campo dos tribunais e do direito, uma cooperação proveitosa. Os painéis do evento Cooperação Brasil-Ásia e Pacífico, presente e perspectivas, pontuaram as áreas que necessitam de diálogo e cooperação permanentes. Entre elas estão assuntos relacionados ao crime organizado internacional, a proteção dos direitos humanos e do Estado de Direito, meio ambiente e mudanças climáticas. Certamente o encontro vai ser o primeiro de muitos e permitirá que o STJ mantenha um diálogo aberto com essas cortes superiores de países da Ásia e do Pacífico, que hoje representam já cerca de metade da população do mundo e uma parcela muito significativa da economia mundial. O evento contou com a participação de diversos ministros do STJ que compõem os colegiados de direito público, privado e penal para aumentar o alcance dos debates e traçar planos de cooperação nos mais diferentes âmbitos da justiça. É de fato muito importante que o nosso judiciário tenha um olhar para esses países, que a gente faça acordos de cooperação com eles para facilitar o fluxo econômico, o fluxo das pessoas, os problemas jurídicos, para que a gente possa conversar e evitar o tráfico internacional de drogas, o tráfico de pessoas humanas, a questão das fraudes, de patentes. O embaixador da Indonésia no Brasil parabenizou o STJ pelo encontro. Os embaixadores do Brasil na China, Índia e Indonésia participaram do evento por videoconferência e relataram os reflexos da cooperação judicial nos trabalhos diplomáticos. Claramente existe um início, existe um esforço no mais alto nível do poder judiciário brasileiro de institucionalização das relações do Brasil com a China. Isso é fundamental, porque na medida em que os fluxos de negócios aumentam, as interações pessoais aumentam, é natural que surjam questões de natureza civil, comercial, trabalhista, imigratória, entre outras. É natural que elas se tornem mais frequentes e, nesse sentido, é imprescindível que nós estejamos preparados para lidar com tais questões de forma célere, harmoniosa, eficiente, respeitando as especificidades de cada sistema jurídico. O conhecimento aprofundado da jurisprudência neste campo se mostra também de grande utilidade para aprofundar a já densa e histórica, como sabemos, coordenação entre Brasil e Índia nos foros multilaterais. Uma coordenação em negociações de regras internacionais, como eu pude experimentar ao longo da minha carreira, em vários campos, onde conhecimento mútuo da legislação e da jurisprudência nacionais, tanto no plano federal como no plano estadual, e muito auxiliam a construção de propostas e posições conjuntas nessas negociações. O diálogo entre o Superior Tribunal de Justiça e a Suprema Corte na Indonésia, que tem como um de suas promissas respeito ao Estado de Direito para a Ação dos Poderes, certamente contribuirá para o aprimoramento das nossas democráticas, das nossas sociedades, do nosso tratamento do meio ambiente. Ao final, os embaixadores compartilharam suas experiências e tiveram a oportunidade de visitar as instalações da corte. O evento completo pode ser conferido no canal do STJ no YouTube.